E aí, meu amigo! E aí, minha amiga! Vamos lá para mais uma questão da Unicamp 2018, é a questão número 77. Manda a questão aí, vamos lá! Pois bem, você percebeu aí, foi anunciado a questão que a temática é sobre agricultura. Nós temos aí uma questão ligada aos transgênicos. Olha que bacana, a gente vai abrir o tema transgênicos versus OGMs. O que é um transgênico? O transgênico é uma espécie que tenha sofrido permuta de material genético. Você pega o material genético de uma espécie e introduz, a lógica é essa, tá? Em outra espécie, beleza? OGM significa Organismo Geneticamente Modificado. OGMs, portanto, organismos geneticamente modificados. Neste caso, nós não temos a permuta de material genético entre espécies. Um exemplo clássico é um tomate que é comercializado aqui no Brasil, que é chamado de tomate longa vida. Nesse caso, eles basicamente isolaram o hormônio que causa o envelhecimento do fruto. Portanto, ele foi modificado geneticamente, mas não aconteceu transgênia. Para ficar fácil para você é o seguinte, eu posso falar que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado? Posso. Mas eu posso falar que todo organismo geneticamente modificado é necessariamente um transgênico? Não, é o caso do tomate que eu te falei. Ele foi modificado geneticamente, mas não teve transgênia, compreendido? Beleza. Agora, essa questão aí de transgênicos, de OGMs, basicamente começou a ser pensada lá na Revolução Verde. A Revolução Verde, que foi iniciada basicamente ali em 1960, é bom você guardar que foi em um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? Por quê? Porque a população da Terra crescia muito em função de um crescimento da natalidade. A situação de, entre aspas, paz e também de ocorrência de vários matrimônios faz com que a natalidade cresça, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, locais que estavam diretamente relacionados com a Segunda Guerra. É o período conhecido como Baby Boom. Beleza? A natalidade está crescendo e o que vai acontecer com a mortalidade? A mortalidade vai cair. E a mortalidade cai devido a todo o desenvolvimento médico da Segunda Guerra. Durante guerras, nós temos evolução médica. E toda a evolução médica das guerras se espalha pelo mundo depois da guerra. Então, olha que situação bacana. A natalidade crescia e a mortalidade caía em função de uma maior utilização de medicamentos, o próprio desenvolvimento da medicina. Resultado, se muita gente nasce e a expectativa de vida está alta, ou seja, se a mortalidade está baixa, a população cresce muito. E se a população cresce muito, existe uma grande necessidade de produzir mais alimentos. Daí o grande objetivo da Revolução Verde. Lembrando que a Revolução é uma mudança radical. O objetivo era aumentar a produção agrícola, já que a demanda de comida crescia crescia em função de um crescimento demográfico muito significativo. Compreendido o contexto da Revolução Verde? E foi aqui, como eu já falei, que os transgênicos e OGMs começaram a ser pensados. Agora, por que plantar transgênico? O transgênico aumenta a resistência. A espécie transgênica é mais resistente. Mas é mais resistente em relação a quê? É mais resistente em relação a pragas, em relação ao clima, mas principalmente muito mais resistente em relação a agrotóxicos. E daí tem essa informação. Maior uso de agrotóxicos. Mas por que maior uso de agrotóxicos? Veja bem, se você tem uma espécie que é mais resistente ao agrotóxico, isso permite várias aplicações de agrotóxicos em uma lavoura. O objetivo, por exemplo, de um agrotóxico é matar a erva daninha. Daí que vem o herbicida. Nós temos também inseticidas. E temos o fungicida. Tem um herbicida que é muito usado aqui no Brasil, que é o glifossato. Em 2022 vai ser banido da Europa e nós aqui continuamos utilizando o glifossato. O glifossato que é comprovadamente cancerígeno. E o que acontece? Quando você utiliza o glifossato, que é a base de vários agrotóxicos, de vários herbicidas no caso, você acaba matando a erva daninha. Quando a erva daninha volta a crescer, você volta a colocar o herbicida. Se você realiza inúmeras aplicações, o consumo de agrotóxico vai ser gigantesco. Veja bem, se a espécie não fosse transgênica, quando você aplicasse um herbicida, de repente a própria lavoura seria atingida, acometida por este herbicida. Agora, se você tem uma espécie que você planta que é mais resistente, ela não vai ser acometida por esse herbicida, ela não vai morrer. As demais espécies, as ervas daninhas no caso, irão morrer. Portanto, saiba, muita gente acha que, pelo transgênico ser mais resistente, não vai precisar utilizar agrotóxico. Pura mentira! Ele é mais resistente ao agrotóxico, e por isso que a utilização de agrotóxico é tão significativa. Compreendido? Aí tem outra informação aqui, ó. O uso de agrotóxico, você já entendeu que está diretamente relacionado ao plantio de transgênicos. Transgênicos, perdão. Mas o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. E você tem que saber por quê. Por que o Brasil consome tanto agrotóxicos? E esse título de maior consumidor mundial é desde 2008. Portanto, já se vão 10 anos. O que acontece? Em relação ao clima, a maior parte do nosso território é de clima predominantemente quente e úmido. Clima quente e úmido favorece a proliferação de pragas. Tendo proliferação de pragas, torna-se bem complicado produzir. Portanto, plantar no Brasil sem agrotóxico é uma missão quase que impossível. Agora, você tem que entender que uma coisa é não utilizar. A outra coisa é utilizar pouco. E a outra coisa é utilizar muito. O grande lance é que o Brasil utiliza em gigantesca quantidade. Mas que fique claro, produzir sem agrotóxico no Brasil seria uma missão basicamente impossível. Além disso, as nossas leis são bem permissivas. Portanto, a quantidade de veneno, de agrotóxico no cultivo é muito grande, porque as leis são mais permissivas em relação a essa quantidade mínima que pode ser aplicada na lavoura. Além disso, nós plantamos transgênicos. E daí a gente vai fazer uma relação direta. Olha que bacana. Se a gente planta transgênicos, você tem que entender que se existem espécies que são resistentes, essas espécies permitem uma maior aplicação de agrotóxicos. Então, saiba, o Brasil está no topo do ranqueamento dos maiores consumidores de agrotóxicos em função também do plantio transgênicos. Para você ter ideia, cerca de 93% de toda a soja produzida no nosso país, e o Brasil é um grande exportador de soja, cerca de 93% de toda a soja produzida aqui é soja transgênica. Tanto é que fique claro, quando a gente fala de agrotóxico, muita gente fala assim, nossa, tem muito agrotóxico no pimentão, tem muito agrotóxico no tomate, tem muito agrotóxico no morango. Mas as principais culturas que consomem agrotóxico no Brasil são essas três aqui, soja, milho e cana. A soja sozinha consome cerca de 50% de todo o agrotóxico utilizado no Brasil. Juntamente com o milho e com a cana, esses três cultivos aqui consomem 70% dos nossos agrotóxicos. Agora, por que tem muito mais agrotóxico na soja do que no morango? Simplesmente porque nós temos latifúndios de soja e não temos latifúndios de morango. O Brasil é um grande exportador de soja, não um grande exportador de morango. Agora, no morango, a quantidade de veneno é grande, mas o cultivo que mais utiliza veneno, que mais utiliza agrotóxico, no caso, é a soja. Compreendido? Agora, vem pra cá. Olha só, coloquei um mapinha do Brasil aqui pra te mostrar o arco do desmatamento. Aqui, olha, nós temos o avanço da pecuária bovina e também da soja e cultura. Veja bem, uma área quente e úmida avança em direção à região da Amazônia. Daí a necessidade de plantar nesta região alguma espécie mais resistente. Essa espécie mais resistente, consequentemente, vai utilizar muito mais agrotóxico. Então, o avanço da fronteira agrícola acontece com espécies estrangênicas. Isso acontece no arco do desmatamento, também chamado de arco do fogo, E em Matopiba, ou Maptoba, tanto faz, lembrando que o Tó aqui, de Tocantins, está sob o arco do desmatamento, é região norte, tá? Região de clima mais quente, também mais úmido. Compreendido? Então, o avanço aqui com transgênicos. Outra coisa importante é que o Brasil produz aí, olha, de toda a sua safra de soja, de toda a produção de soja, como já falei, cerca de 93% é transgênica. E essa produção é exportada. Boa parte da produção é exportada. Exportada, sobretudo, para a Europa e para a China. Lembrando que o mercado europeu é bastante seletivo. Alguns países tentam restringir a entrada de produtos brasileiros transgênicos, outros permitem a entrada, só que utilizam essa soja transgênica, que está com a carga gigantesca de agrotóxicos, para a ração animal. Ou seja, não existe um consumo direto por parte do homem. Na China, eles não são tão seletivos quanto os europeus. A soja que chega lá sendo transgênica ou não, é consumida diretamente tal como aqui no Brasil. Ou seja, o nosso contato direto com o produto químico é muito maior. Beleza? Agora, a gente vai para as alternativas. O tema já está bem claro. A gente vai para as alternativas. Deixa eu pegar meu celular aqui. Bora lá. Seguinte. Primeira alternativa, letra A. Vou pegar o enunciado, tá assim, olha. Assinar a alternativa correta sobre a presença de agrotóxicos e de sementes transgênicas na agricultura brasileira. Eu vou começar pela letra D. Sou diferente. Vamos lá. Letra D. Por ser signatário de acordos internacionais, acompanha aí comigo. O Brasil reduziu o uso de agrotóxicos e sementes transgênicas em áreas próximas a mananciais. Mentira. Nós temos sim o cultivo de espécies transgênicas próximas aos mananciais. Mas nós não temos aí um acordo. O Brasil não foi signatário de um acordo internacional sobre essa questão. Portanto, a alternativa D é incorreta. Alternativa C. Vamos lá. O uso de agrotóxicos no Brasil reduziu a necessidade de aproveitamento das sementes transgênicas nos cultivos agrícolas de grãos no país. Veja bem. O cultivo de transgênico está diretamente associado ao uso de agrotóxico. Então, não tem essa separação como foi colocado na alternativa D. Item, portanto, incorreto. Letra B. As sementes transgênicas e o uso de agrotóxicos adequados ampliaram o interesse de países da União Europeia pelos produtos agrícolas brasileiros. Veja bem. Nós vimos aqui que o mercado europeu é bastante seletivo. Então, a produção de transgênicos, a grande utilização de agrotóxicos, não estimula a importação europeia. Pelo contrário, nós temos alguns países que barram produtos brasileiros em função desta produção ser significativamente amparada pelo uso de agrotóxicos. Beleza? E daí chegamos à alternativa A. O uso de agrotóxicos e sementes transgênicas associa-se à busca de maior produtividade, sobretudo em áreas de fronteira agrícola. Como nós vimos, na fronteira agrícola nós temos o avanço da soja e cultura, uma soja transgênica com grande quantidade de agrotóxicos. É isso aí. É com você. Vai lá e destrói nessa prova. Grande abraço. A.